É Daniel, a gente mostrou então na edição de ontem do NT-Sul essa situação no bairro Noêmia. Reclamações dos moradores inclusive dando conta de que ocorriam atos além de vandalismo no ginásio Marcelo do Noêmia também ameaça a segurança do pessoal que reside no bairro. Ao meu lado está o comandante da Brigada Militar, Jaime Soligo, que vai nos auxiliar a entender de que forma a Brigada pode auxiliar e se há competência da Brigada nessa situação. Comandante, os moradores relataram mediante provocação da TV Cachoeira numa reportagem que foi conduzida pelo Bernard Miller casos de vandalismo que já a gente conseguiu mostrar imagens inclusive no ginásio do Noêmia mas moradores também falam de insegurança no bairro. O que a Brigada tem para informar a respeito desses fatos? Bom, nós não temos nenhum registro dessas ocorrências, ou seja, a Brigada Militar não foi comunicada no momento dos fatos e nem houve o registro ou na Brigada ou na Polícia Civil sobre os fatos. A gente tem conhecimento que infelizmente ali ocorre o vandalismo, como ocorre em outros pontos da cidade. Este fato nos veio ao conhecimento na segunda-feira quando a Prefeitura mandou um ofício pedindo um auxílio da Brigada. A gente vai colocar dentro das nossas rondas, mas infelizmente essa questão das praças, a Brigada não tem como estar presente todo o tempo. Nós não temos só ali no bairro, temos questões de vandalismo em outros locais. Quanto à questão de brigas ou outras ocorrências no bairro, a gente teve neste fim de semana, na madrugada de segunda, pessoas que brigaram de facão lá no bairro e também não foi comunicada a Brigada. A Brigada só foi acionada quando essas pessoas chegaram na UPA, que é um protocolo, né? Chegam pessoas feridas por facões ou qualquer outro ferimento, a UPA liga para que a Brigada faça, então, a verificação do que houve. A Brigada lá compareceu, fez o registro da ocorrência e tratava-se de briga entre pessoas, já o que a gente tem aí, dessas pessoas que acabam brigando durante as madrugadas na cidade. Não é uma competência da Brigada também zelar para o patrimônio público, especificamente nesse caso do ginásio, né? A Brigada Militar, ela vai fazer uma ronda, mas não é a prioridade, nós temos tantas outras ocorrências do dia para atender. Sempre que for possível, e quando há possibilidade, a gente passa no local. Agora, permanecer no local, não temos como. Outra informação que eu acho que vale a gente recapitular aqui, na reportagem do Bernardo, se falava em briga de facções. Cachoeira está nesse cenário? Nós não temos esse cenário, temos o problema das drogas, sim. Temos as consequências disso, mas que chegar a ponto de facções ainda não temos na cidade. Trabalhamos para que isso não aconteça. Então, como eu disse, é uma questão dessas brigas que vêm acontecendo, não só no bairro Noêmia, mas na cidade. E é uma questão, como a gente já conversou, que é difícil porque acaba havendo só o registro e todo mundo sai junto da delegacia. A Brigada, portanto, está na mesma situação que a gente já relatou, em situações como ocorreu na Júlia de Castilhos. A gente reconhece as pessoas, sabe que são os mesmos, mas está de mãos amarradas em função da legislação. É isso mesmo. A gente sabe quem são, já efetuou várias vezes as prisões dessas pessoas, mas que por força de legislação eles não ficam presos. A comunidade do bairro Noêmia, então, é chamada quando ocorrer, acionar o 190 ou fazer o registro na delegacia. A gente pede que quando ocorrer, se estiver ocorrendo, faça a chamada pelo 190 para que a gente possa fazer o atendimento. E se já ocorreu, pode ser até com a própria Brigada, com a Polícia Civil, fazer o registro fatos para que a gente tenha, então, conhecimento das ocorrências que estão acontecendo. De outro lado, a Prefeitura Municipal, que é a gestora do ginásio Marcelo do Noêmia, trabalha na recuperação dos itens danificados pela ação dos vândalos. Por meio de nota, o diretor do Turismo, Esporte e Lazer, Edson das Neves, informou que será feita a solicitação de compra dos itens para reposição no ginásio e que a Prefeitura irá reforçar a vigilância no local. Disse ainda que o ginásio tem uso comunitário e gestão compartilhada com a Associação do Bairro Noêmia e demais entidades que fazem uso do espaço. Abre aspas. Fecha 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 aspas.